Minha gente, deixa eu passar um recado super interessante para vocês, é o seguinte, quer comer aquela comidinha gostosa? Tempero de casa? Eu sempre falo aqui todo sábado, é Tempero da Bovó, mas gente, olha que coisa fofa! É ela mesmo, a dona da receita, tá certo? Qualquer dia ela vem aqui na hoje para vocês conhecerem. Conhecerem, Tempero da Bovó está na Santo Dumont, está no bairro de Fátima. Se você quiser comer uma comida caseira, gostosa, com pressinho lá embaixo, é lá no Tempero da Bovó, é Dica do É Hoje para você, tá certo? Agora deixa eu falar para você de uma questão, Venezuela e Brasil estão com um problema, a gente está recebendo muitos imigrantes venezuelanos lá para o Roraima, está causando um problema lá, o governo brasileiro está preocupado, mas esses imigrantes não estão vindo só para cá não. Tem gente que foi para a Espanha, tem gente que está lá em Barcelona, e Vitória Caminha conversou para entender mais sobre como é que está esse processo migratório lá em Barcelona. com por parte dos venezuelanos, olha só! Música 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 Bom dia, Alison, olha só, ainda aqui de Barcelona, mas dessa vez a gente não vai falar nem de Barcelona e nem do Brasil, o tema vai ser um pouco diferente, porque essa semana teve uma greve nacional em Venezuela, o país parou e teve consequências no Brasil também da situação que está passando em Venezuela, e eu resolvi conversar com vocês, contar a história para vocês de um amigo que eu tenho aqui que eu conheci, que é o Juan David, e ele foi uma das primeiras pessoas que migrou de Venezuela para cá. Música 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 Específicamente a Barcelona, a España, há aproximadamente 3 anos e meio já Por o simples fato de que em Venezuela, o 19 de maio de 2014, exatamente Sufri um ataque por parte dos corpos de segurança do Estado do país como tal Em meio de uma represão, uma manifestação pacífica que se fazia Em contra o presidente Nicolás Maduro, protestando porque não havia insumos básicos Porque não havia as necessidades que necessita qualquer ser humano para sobrevivir Protestando sobre a crise econômica, política e social que atravessava o país E nesse momento, e que atravessa então agora, com maior número agora Porque a crise que atravessa Venezuela hoje é brutal A bala que me entrou, me entrou na região lumbar, saindo por alante, por o estômago Eu fui o mais herido porque quando me disparou em toda a espalda A menos de meio metro que estava pegado a ele Eu já tinha visões de sair do país para me graduar da universidade Ou se a coisa seguia assim como estava, como se tornava naquele então E se tornou agora em Venezuela, que é uma crise brutal Tudo isso acelou a situação atual O que acontece? Que quando se tornou isso, estive um par de dias em coma em hospital Depois da reabilitação, tive uma operação Graças a Deus não me tiveram que operar de la coluna Mas foram secuelas que foram virando durante todo esse tempo Durante esse ano, que foi um ano de crise, tanto para mim como para minha família Também tive um outro amigo teu que se morreu em manifestações também Era um jovem que tinha um ano menos que eu e compartilhamos muito tempo juntos em Venezuela Como te comentava, quando eu estava lá, a coisa estava crítica Dados os anos seguintes, a coisa se tornou pior E esse jovem, pois, arregou sua vida pacíficamente Por uma lastima, que não pude dar seu último adiós Mas César sabe que desde aqui, desde o exilio, desde afuera Eu e todos os que nos fomos em seu momento, estamos com ele E sempre estará em nosso coração Você ainda tem esperanças de que o venezuelo seja diferente? Pois as esperanças nunca se perdem Sempre o venezuelano tem isso claro E tem uma frase com ímpetu e muito forte que dizemos Que o que se cansa perde E a esperança em venezuelo nunca a perderemos Lucharemos sempre baseado no que estabelece a nossa Constituição Não lucharemos nem com balas, nem com o que eles nos reprimem Nem com bombas que vamos ganhar, nem muito menos Lucharemos com a Constituição em suas mãos Eu o que lhe pedo a Nicolás Maduro é a renuncia O que nós temos pedido desde um princípio A renuncia, o abandono do poder O abandono inconstitucional que hoje ele tem Que hoje ele mesmo se exerceu, se autodictou ele mesmo Porque o povo de Venezuela a esse presidente não o elegeu E não o elegeu nunca mais Agora nesse sábado a gente vai ficando por aqui Eu fico morrendo de saudade de vocês Eu vou mandar um beijo de novo pra São Gonçalo Porque a Neide sempre me assiste Manda recado na minha rede social Beijo pra você Neide Próximo sábado tem mais Tem muita coisa bacana Eu trago mais Argentina Trago a final do concurso de talentos de São Gonçalo Tem mais Barcelona Tem muito mais novidades, tá certo? Próximo sábado eu tô de volta Beijo pra vocês Até sábado Tchau